O mais velho, o mais velho, o mais velho Vamos viver um sonho Vem comigo e com o meu tampete Vais voar o mundo ideal Um mundo novo a descobrir E tudo o que eu senti, podemos ir E não é só um sonho O mundo ideal Paisagens que eu nunca vi E não é só voar, também sonhar É um mundo novo para mim Tudo isto vou ter As mais belas viagens Vê no céu as imagens Que nos vão acompanhar O mundo ideal E não é só voar Vê no céu as imagens Vê no céu as imagens Que nos vão acompanhar O mundo ideal Vê no céu as imagens 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 E nos encontre Vê no céu as imagens Muxa me a sagrui